E aí E aí e fala rapaziada Brasileiro com vocês a quem fala com vocês é o homem acabamos de sair aqui ó no último vídeo de uma emboscada né o armário para a gente aqui mas tudo bem e agora cadê Helena e eu não sei nem onde eu tenho que ir o caraco foda mano que os caras bota o maluco Robocop aqui viado e não dá para sair de nenhum aqui então entra aqui vamos lá ela é não ok aqui we go ready a caveira o que é isso é uma letra sign by Avery really read it my loyal subjects as the sun sets on our glorious paradise we must endeavor to preserve its riches the traitorous too knows our secrets so we must act quickly destroy the dam cleanse new devon here we go uh-huh uh-huh and move my treasure through the passage to my ship to when Avery turned on each other are you really surprised I guess I guess not I guess not I 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 Deixa eu ver aqui em cima De repente aqui em cima dá pra ver alguma coisa Opa, pelo menos um tesouro tem É um tesourinho, simples Fia, não tem nada aqui Sério que não tem nada aqui? É, vai, é o segredo, tá aí, Helena Vamos dar umas voltas por aqui Não, não mexe, você quer mexer uma coisa na armadura ali, opa Opa Sam é ligado Ah, achei Talvez isso seja um switch Não Vamos ver se agora na estátua lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né Não perdeu nada, não tem um tesourinho Meio anotação aqui, ó Entendi Ó, tá vendo? Quase que eu pego uma bagunha ali Vambora Ó, Helena Descer aqui e ver qual é que é Então a letra disse que Avery estava mudando seu tesouro para o navio Sim Você acha que o tesouro ainda está na isla? Eu acho... Eu acho que não importa mais É, Helena Tá nesse aqui, ó Seja lá onde diabos nós estamos Sempre Tá nesse aqui, ó Nesse aqui, ó E aí Cuidado com sua cabeça E esse é o início do capítulo 19, a queda de Avery. Então rapaziada, eu volto com vocês no próximo vídeo, esse vídeo foi curtinho só para finalizar o capítulo. Espero que vocês tenham curtido, e se você curtiu o vídeo não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal e confira todo o gameplay do jogo que eu vou fazer até o final, beleza? Eu vou tentar pegar o máximo de tesouro, anotações, seja lá o que tiver no jogo possível, beleza? Então rapaziada, valeu, um beijo, até o outro com vocês no próximo vídeo, tchau!